Fala família, tudo bom? Mas o Sepúlveda responde e resposta aqui para a pergunta do John Souza, direto aqui do YouTube. Ele não usou a hashtag Sepúlveda Responde, mas achei muito interessante a pergunta dele e ele coloca aqui Boa tarde, o Chico. Por que as marcas Dafra e Hauju não produzem motos Trail ou motos do estilo da Teneré? Pois o motor da Nex 300 parece ser muito bom. E a Hauju também tem motores ótimos, na minha opinião. O John, a Hauju, ela tem aí uma... está com uma proposta aí, lançou recentemente uma moto, que eu acho que é a NR150, se eu não me engano. Por favor, galera, me corrija aí se é a NR150 mesmo. Deixa eu ver aqui, eu vou olhando e vou falando com vocês. Mas essas... deixa eu olhar aqui para eu ter certeza se é a NR mesmo. Segura aí. Pronto, já achei aqui. NK150, que é uma Trail da Hauju, que eles lançaram esse ano lá na China. Acredito que não venha para cá agora, é lançamento lá na China. É uma cópia da Bross, tá? Uma moto muito parecida com o modelo anterior à Bross. O motor da Hauju é um motor confiável, então essa moto, se ela chegar aqui no Brasil em um preço competitivo abaixo da Bross, vai vender muito. Isso é, para mim, uma novidade, até porque os chineses, os asiáticos, vamos falar de asiático, tá? Porque a Ásia engloba a Índia, Tailândia, Indonésia, aí você vê Vietnã... Eu não estou falando de Japão, não, tá? Mas toda aquela região ali, engloba... China, né? Você vê toda aquela região ali, vende muita moto, galera. Eles consomem muita motocicleta. E eles não têm um perfil de moto Trail. Não têm. Infelizmente, não têm. Então, quando a gente vê todo o menu de motocicletas, né? Todo o setup de motocicletas da Hauju, você não vê motocicleta Trail. Você vê mais as Naked, você vê motos mais com cara de custom, né? Mini customs. E a sua maioria, a grande maioria, é motos street, né? Você vê um modelo de Naked lá, que inclusive é a... Inazuma? Quase que eu esqueço. A Inazuma, inclusive, é utilizada pela força policial chinesa. E você não vê mais nada do tipo. Vai lançar... Eles lançaram uma feira, uma 300, a Hauju, tá? Linda. Bem invocada mesmo a moto. Mas não têm... Eles não têm muito perfil de lançar moto Trail. Até fiquei surpreso, porque muita gente estava pedindo moto Trail da Hauju. E eles realmente lançaram essa NK 150, mas lançaram ainda não tá... Lançaram num salão, tá? Não tá rodando ainda a moto, não tá sendo vendida ainda. Eu acho que pra chegar aqui no Brasil isso vai demorar aí. Vamos botar aí uns dois anos, não vai chegar agora, tá? Em relação a Dafra, a mesma coisa. A Dafra, ela importa muitas motos indianas e taiwanesas. E é o mesmo esquema. Lá na Índia, eles também não têm uma tradição muito grande de motos trail. A gente tem agora em Malaya, que tem boas vendas lá na Índia, mas eles não têm essa tradição de motos trail. Eles usam mais motos street, né? Ou motos naked. Não tem essa tradição. E lá em Taiwan, a mesma coisa. Eu não sei... Eu não posso me arriscar se é por causa da altura, né? Da estatura média do asiático, que é baixa. Eu não vou me arriscar nisso, tá? Mas eu acho que também isso faz parte da cultura deles. Eles não se interessam tanto por uma moto trail. Que aqui no Brasil é uma moto muito bem aceita. É uma moto muito bem vendida. Exatamente porque a gente não tem um pavimento bom. A gente não tem ruas boas. Aqui é muito buraco. Aqui é tudo ruim em relação a pavimento. Então a gente vê uma trail com uma boa opção pra enfrentar aí todo tipo de terreno. Terreno esburacado, asfalto esburacado. E, inclusive, o pessoal que mora na zona rural. Ou que faz aí uma transição entre rodovia, zona urbana e zona rural. Então você tem uma moto que é pau pra toda obra. Lá na Ásia, basicamente, eles usam as street e até motos naked pra tudo. E eles mandam bem mesmo. Vide as Royal Infield aí, as Classic 500, Bullet. A galera faz tudo com essas motos aí. Absolutamente tudo. É isso. Então eu acho, John, que é uma questão cultural lá dos fabricantes. Eu espero que isso mude. Espero mesmo. Inclusive a Dafra consiga, com seus parceiros... Lembrando, a Dafra, ela importa suas motocicletas da Índia, que é a TVS. No caso, a Apache. E da Sim, que é uma taiwanesa. Então ela tá sempre pegando essas motos. Importando de lá. Então, se um desses fabricantes, que é parceiro da Dafra, possa trazer aqui uma moto de média, baixa cilindrada, trail, vai ser muito interessante. A Dafra traz também as KTM. Mas aí, a gente não tem nenhuma opção da KTM assim. Trail de média, baixa cilindrada. Ou baixa cilindrada. A gente não tem essa opção. A gente tem a Duke 200. Ou Duke 200. Que é uma street. Mas realmente eu não vejo aí uma perspectiva para os próximos anos dessas marcas. Com exceção da Raul Ju. Que sim, eu acredito que em dois anos a NK 150 venha para cá. E faça a alegria de muita gente. Muita gente ficou empolgada. A moto é legal. O único defeito que eu vi, mas que eu acho que para o Brasil não virá, é freio a tambor na roda traseira. Mas eu acho que daqui a dois anos, essa moto não vem para o Brasil. Se ela vier mesmo, vier mesmo para o Brasil daqui a dois anos, ela não vem com freio a tambor na roda traseira, que vai ser um tiro no pé. Vai ser no mínimo estupidez da JTZ trazer uma NK 150 com preço competitivo e com roda traseira a tambor. Freio a tambor, né? Não rola. Mas se ela chegar com os dois freios a disco, mesmo não tendo ABS, mas tendo freio CBS combinado, vai dar muito bem. E vindo num preço inferior à brossa, vai bater boas vendas. E eu espero que a Dafra tenha aí uma parceria aí com alguma empresa que traga também Moto Trail. A gente está precisando de Moto Trail que não seja picolé de chuchu ou Honda, né? Essa dualidade aí. Honda, picolé de chuchu, picolé de chuchu, Honda. Eu sei que muita gente vai falar de algumas outras marcas. da Bull, vai falar de algumas outras marcas. Não sei se a Shinerai tem também. Sundown tinha algumas motos Trail, mas não tem mais. Então eu queria que vocês me ajudassem colocando aqui nos comentários algumas motos. Eu sei que a comunidade vai ajudar. Eu só dei o start aqui. Mas você, meu inscrito, coloca aqui no comentário quais outras motos Trail de baixa cilindrada. A gente está falando de moto de baixa cilindrada, tá? E aí não importa se é americana, se é chinesa, indiana. Não vamos falar, ah, vamos falar só de motos nacionais. Não, vamos falar de moto do mundo inteiro que possa vir para cá ou que já seja vendida aqui que a gente não conheça, que eu não tenha dito aqui, tá? Então deixa aqui nos comentários para a gente poder deixar mais claro aí o que nós temos no mercado. Pode colocar textão, pode explicar, pode colocar ficha técnica, pode colocar aqui tudo que eu acho que é para a gente realmente... E importante, coloquem valores. Vocês que têm conhecimento aí de outras motos no mercado, Trail, tá, galera? De baixa cilindrada. Eu falei de média baixa, mas vamos colocar de baixa. 150 cilindradas. 125 a 150. Coloca aqui ficha técnica ou deixa a sua opinião sobre a moto. Se você já tem a moto também, deixa a sua experiência com a moto e coloca o valor também, tá? Se você já tem uma moto usada, coloca mais ou menos o valor do mercado para a gente ter uma ideia e trocar essa informação, tá bom? Vou colocar aqui agora, vou falar agora do meu jabazão, as rifas do canal. Vamos correr, pessoal, porque a linha de 125 já está terminando. A gente já passou aí da metade da rifa, falta pouco, muito pouco. É uma moto... É uma scooter, é muito interessante para quem já tem moto grande. Eu mesmo estou apaixonado pela scooter, a Citicon. E a Lindy é uma moto muito esperta, além de muito econômica. E por 20 reais, galera, a moto zero. A última moto, junto com a CB400 1981, que eu vou mandar para a casa do vencedor, pagar todos os impostos. Essas são as duas últimas motos do canal que eu vou fazer isso. as outras já não tem mais isso. Então aproveita. Você vai estar pagando 20 reais numa moto que eu vou pagar todos os impostos e vou mandar para a capital do teu estado. Seja você de qualquer estado que vencer, eu vou mandar para lá sem custo, para a capital do teu estado. E vou pagar os impostos. Transferência, emplacamento, tudo. Essas são as duas últimas motos. A Lindy 125 por 20 reais e a CB400 1981 por 40 reais. Agora tem a Apache RTR 200 por 20 reais. 20 não, 40 reais, desculpa. 40 reais a rifa. A Mirage 250 do meu querido Xander do canal Bora Rodar por 20 reais. Kit Motovlog com capacete, luva, jaqueta, câmera SJCAN, SJ7000, que é a mesma que eu uso aqui no canal, por 10 reais, tá? E ainda tem uma Mi Band que eu uso também por 5 reais. Assim, é muito barato, galera. Além de nós termos rifas beneficentes. Acompanha lá no site. A gente está fazendo a rifa beneficente de um capacete Axis e lá está dizendo tudo bonitinho para onde vai. A cada dois meses eu vou fazer, junto com os Inglórios, o meu motoclube, nós vamos fazer rifas beneficentes para instituições de caridade, tá? Lá vai ter a rifa, porque eu ainda não defini exatamente qual é a instituição, mas já temos em mente mas lá você vai ter lá na descrição já qual é a instituição e a cada dois meses nós faremos rifa de capacete, luva, jaqueta, coisas legais que vocês gostam, valores simbólicos e que vão ajudar aí crianças, idosos, pessoas necessitadas. Isso é uma coisa que a gente já definiu, eu e os Inglórios, esse capacete aí é uma parceria minha com o meu motoclube e nós vamos fazer a cada dois meses, tá bom? Não esquece de deixar os comentários aqui, deixar o joinha, dar o joinha. se você não é inscrito, se inscreva. Um beijo pra vocês e até amanhã, valeu!